Pior que melhor de hoje, melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo, a moça de sorriso aberto Que ingênua de vestido assusta, afasta-me do ego imposto Ou me te paro, brilho no rosto, abandonada por falta de hoje Agora sim, não vai te falar, os dois são incapazes E pobres esses rapazes, que tentam lhe fazer rei Escolha, feita, inconsciente, de coração não mais roubado Homem feliz, mulher carente A liga rosa perdeu pro grafo Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo, a moça de sorriso aberto Que ingênua de vestido assusta, afasta-me do ego imposto Ou me te paro, brilho no rosto, abandonada por falta de hoje Agora sim, não vai te falar, os dois são incapazes E pobres esses rapazes, que tentam lhe fazer feliz Escolha, feita, inconsciente, de coração não mais roubado Homem feliz, mulher carente A liga rosa perdeu pro grafo Não vai, não vai, não vai, não vai, não é Não vai, não vai, não vai, não vai Agora sim, não mais reclama O ônibus, todos são incapazes E pobres esses rapazes, que tentam lhe fazer feliz Escolha feita e consciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa perdeu pro cravo Mulher, Mulher, Mulher